Música Qual o prazo para meu depósito ser liberado? O prazo de liberação será realizado de acordo com a forma que realizou o depósito. Por exemplo, transferência bancária. A liberação será realizada em até 4 horas após o envio do comprovante. Depósito bancário. A liberação será realizada em até 1 dia útil após o envio do comprovante e compensação pelo banco. Boleto bancário. A liberação será realizada em até 1 dia útil após a compensação. Caso não ocorra compensação nos prazos estipulados, preencha um formulário e mande para o Cellcoin. Acesse o link na descrição desse vídeo para ser redirecionado ao site oficial do Cellcoin. E preenchimento do formulário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Um forte abraço para vocês e até mais! E aí E aí E aí E aí